Não faça caso, são tolices de um velho que se mete onde não é chamado. Pergunte antes ao cavalheiro que a trouxe até aqui, por que diabo riscou o nome do Stadli? Pergunte-lhe até onde está disposto a levar as omissões. Desiludic, afirmou Eric, já sabíamos que isso ia acontecer, não era? Oh, claro, assinou Yankil, num tom jocoso, mas logo no primeiro capítulo, esperavas o que? Que ternasse a carreira a contar a história de um lugarejo? O Stadli era um buraco, um pedaço de floresta sujo de humanidade, a mais lugar das maldições. Não merece duas linhas, só lhe pego porque preciso de um palco para o romance, preciso de pessoas, preciso da merda toda que lá fizeram, mas depois há o resto. E o meu último livro tem que ser universal, tragédias como aquela passaram-se em mil lugares. Quando falo de Stadli, falo deles todos, então falo o diabo com o nome, não preciso dele para nada. Não me chamaste para falar de mil lugares, a história não se escreve assim. A história morreu, Yankil, é um laço de esterco, só serve para nos recordar que é inútil, o que até podia ser bom se não fosse um paradoxo. Em tempos de intolerância, será possível haver sanidade? Vamos ver o que o João Pinto Coelho tem a dizer sobre isso com o seu Os Loucos da Rua Mazur, aqui no Quixotado, seu programa de literatura com apresentação de Amâncio Siqueira. Os Loucos da Rua Mazur é o segundo livro do João Pinto Coelho, que é um escritor já maduro, mas veio publicar apenas recentemente. Ele já teve um livro que foi finalista do Prêmio Leia em 2014, e agora em 2017 ele venceu o Prêmio Leia, tendo seu livro publicado em 2018. O Prêmio Leia é o mais importante para livros inéticos em língua portuguesa, porque além de o livro ser distribuído para os nove países lusófonos, também tem um prêmio de 100 mil euros, o que faz com que automaticamente o autor premiado possa se dedicar à literatura, a viver da escrita. A única ressalva que eu faria para o pessoal do Grupo Leia, que organiza esse prêmio, é abrir inscrições online ao invés de inscrições por correios, tanto por uma questão de alcance, porque mais pessoas poderiam se inscrever, como também por uma questão ambiental, reduzir o uso de papel quando não é necessário. Hoje existem os mecanismos eletrônicos que permitem aos jurados ler os livros digitalmente, então eu não vejo por que essa necessidade de fazer inscrições por correios. Mas vamos ao livro. O João Pito Coelho é um arquiteto que viajou com um todo, e inclusive participou de uma comissão europeia de revisão da história de Auschwitz. Então ele esteve na Polônia, em Auschwitz, e acabou se inspirando para construir suas obras. Os dois livros dele se passam na Segunda Guerra Mundial. Esse aqui, Os Loucos da Rua Mazur, começa em 2001 com o reencontro de dois amigos de infância, Eric e Jankel. Bem, esses dois amigos viviam em um lugarejo que não vai citar o nome, inclusive antes da vinheta, eu li para vocês o trecho em que o Eric justifica porque ele não vai citar o nome daquele lugarejo. E era uma vida bem diferente do restante da Europa, porque nesse lugar, que era na fronteira nordeste da Polônia, basicamente, a população era dividida de forma igualitária entre os judeus e cristãos, em sua maioria católicos. Então, o Jankel é um judeu que nasceu cego, e o Eric é um cristão. Se juntará a esses dois amigos, Shionka, que é filha de uma cigana que chega à cidade e é abandonada pelo marido, de nome Dreyde. Dreyde é considerada uma bruxa. Então, a cidade inteira tem um certo preconceito contra ela, e logicamente contra a filha. E Shionka, além do mais, é muda. Ou, pelo menos assim, se acredita, porque ela não fala. O que vai acontecer é que esses dois amigos, ainda na pré-adolescência, vão conhecer a Shionka, e eles vão brincar muito e andar pela vizinhança. A Shionka vai ter um jeito diferente de mostrar a aldeia para os dois. E, com o desenvolvimento de ambos, vai chegar o momento em que existirá um certo triângulo amoroso, ou pelo menos uma disputa amorosa. A Shionka vai ter uma preferência pelo Jankel, e o Eric vai ter um certo ciúme, ao mesmo tempo em que ele admira o Jankel, o amigo dele. No período pós-guerra, o Eric se tornou um escritor famoso, usando o pseudônimo de polo de estrangeiro. E daí você tira uma coisa muito interessante para a interpretação do livro. Eles conseguem seguir suas vidas, cada um a seu modo, porém nunca vão deixar de ser estrangeiros. E talvez o grande tema do livro seja existirá algum meio dos refugiados reconhecerem-se e serem reconhecidos como integrantes nas sociedades nas quais eles tentam se integrar. O livro, então, é não linear. Há as passagens entre os anos 2001 e 2002, o período em que Eric, Jankel e Viviane, a esposa de Eric e a editora, tentam remontar aquela história perdida. E há as passagens que trazem justamente essa reescritura desse livro, em que o Eric vai recontando, com a ajuda do Jankel, da memória dele, as passagens que ele considera mais marcantes. Em determinado momento do livro, o Eric vai suicidar-se. Isso é ainda antes da metade do livro, então não considero como um spoiler. Porque o Eric, na verdade, se suicida antes de terminar a escrita do livro. Porém, a Viviane diz ao Jankel que o Eric, na verdade, já tinha escrito esse livro há muito tempo. Ele usou isso como uma desculpa para se reaproximar do Jankel no fim da vida. Uma coisa que eu acho muito interessante nos livros é descobrir as motivações para seus títulos. Por que os loucos da Rua Mazu? Pois bem, tem um personagem chamado Pasternak, que foi o criador da primeira escola dessa vida em que eles viviam, que foi acusado de pedofilia. Foi preso. Era um cara muito rico, que viajava pelo mundo todo, trazendo coisas estranhas, animais exóticos, coisas do tipo. Mas que sempre também trazia livros. E ele gostava muito de encadernar os livros. Então ele trazia os livros com as suas encadenações e tirava as capas e fazia encadenação própria, inclusive com um carimbo, com as iniciais do nome dele. Esse Pasternak, sendo tão rico, depois ele é inocentado das acusações de pedofilia, mas desaparece Europa adentro. E aí manda o pessoal leiloar os bens dele, mas a mansão dele fica na cidade, e ela fica justamente na Rua Mazu. E essa mansão passa a ser um hospício. O que acontece? É clã da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha e a União Soviética fazem um acordo para dividir a Polônia. A vila em que eles moravam faz parte do território polonês que ficaria sob a administração soviética. Então vem um administrador soviético, junto com parte do Deserço Vermelho, e eles começam a perseguir aqueles que não são considerados comunistas. acontece que a maioria dos perseguidos são cristãos, e eles vão sendo presos no hospício, justamente nessa mansão do Pasternak, que ficava na Rua Mazu. O que acontece é que, depois de um certo tempo, os alemães vão quebrar o acordo com a União Soviética, e vão tentar invadir aquele país. E eles vão passar, é claro, primeiramente pelo território polonês, que seria caminho para poder invadir a União Soviética. Na invasão, os soldados russos recebem orientação para deixar os seus postos, porque eles não teriam condições de enfrentar o exército alemão, eles teriam que fortalecer a fronteira soviética, e abandonam então a cidade. Os alemães vão passando então pela cidade, mas não dão muita atenção a ela, porque o interesse deles é enfrentar os soviéticos, controlar o império emergente, que eles consideravam como uma ameaça para o poder nazista. Mesmo deixados, de certa forma, em paz pelos alemães, os judeus têm um certo temor, porque está acontecendo um levante dos poloneses contra os judeus. Esse é o grande moto do livro, porque o João Pinto Coelho queria tratar aqui de um fato real. Ele, inclusive, tem uma nota do autor explicando isso no final do livro. Ele diz que aconteceu algo semelhante em uma cidade polonesa, em que os cristãos se reuniram e prenderam todos os judeus da cidade em um grande celeiro e tocaram fogo. Só que aqui no livro ele ficcionaliza esses atos colocando os judeus dentro do hospício. Mas as descrições são muito fortes da violência com que eles agem e é algo interessante porque, veja só, era uma vila em que metade das pessoas era judia e metade era cristã. E eles conviveram durante séculos nessa vila sem grandes atos de violência. Obviamente, sempre existia uma certa rivalidade entre eles. Em determinado momento, inclusive, ele diz que quando se sabia que existia uma mulher grávida de um dos lados da vila, logo, casais do outro lado passavam a dormir mais cedo para tentar também obter uma gravidez e equilibrar a demografia do local. Pois bem, existe também essa rivalidade entre o Eric e o Yankel e essa rivalidade vem não dessas questões religiosas, mas da Chionca pela qual o Eric é apaixonado e o Yankel também, embora ela dê preferência amorosa para o Yankel. E o Eric vê nessa perseguição aos judeus uma chance de finalmente ficar com a Chionca livre do Yankel. Mas ao mesmo tempo ele fica também tentando uma forma de salvar o amigo. Existe esse conflito interno na mente do Eric. O que é muito interessante e a Chionca apesar de não ser judia vai também se ver enredada no ódio da multidão dos polacos contra os judeus. Inclusive ela junto com a mãe são presas e colocadas também dentro do hospício onde eles vão atear fogo. Eu vou ler para vocês um trecho longo que mostra as descrições da violência perpetrada pelos polonais contra os judeus no eterno momento da narrativa. Perla perdeu as forças no momento em que o pisou. Não pressou de olhar para saber o que calcara. Era tenro e morno enredado entre as ervas. Sentiu o pé pegajoso do solo soa ainda antes das lágrimas. Tauba aproximou-se e olhou-lhe para os pés. Assim que viu o que era virou-se de lado para propar o filho. Mas agora era tarde pelo menos para ela. Condenaram-se com aquela imagem e amaldiçoaram-se para sempre por ter visto o pequeno rosto distorcido nos braços abertos e o novelo de tripinhas. Era mais o menino do vigile. Podia ter sido dela podia ter sido de perla. Que criatura de Deus faria uma coisa assim? A resposta veio de perto. eram outras vezes as vozes mas pareciam o maior número e, para acabar de vez com a esperança deram conta de mais gritos que chegavam do outro lado. A floresta estava a ser vasculhada por matilhas de selvagens gentios desalmados no encalço dos judeus que fugiam entre as árvores judeus como elas judeus como a criança cujo sangue e perna ainda esfregava aboniada na caruma. Como dois animais feridos as raparigas voltaram a correr nem os pés as já tiveram nem os gritos dos seus filhos correram por pouco tempo já que de súbito a floresta rompeu-se para dar lugar à terra honda em redor do lago só aí travaram pôndo-se a olhar em volta sem saber o que fazer foi então que os viram outra vez viam de toda parte cortando-lhe sem remédio qualquer caminho de fuga mas talvez talvez ainda houvesse alternativa a única razoável tauba e perna lembraram-se das mãos surradas dos homens e das suas bocas podres lembraram-se também dos gritos das duas devassadas do vigeli das crianças nos passeios e do menino esfacelado no meio das ervas por isso com os filhos apertados contra si e os pés metidos no lodo caminharam em frente e de mão dada o lago dava a ideia de uma poça de água choca mas também podia ser o céu a derramar-se um e outro tocavam-se lá longe o mesmo azul sossegado tinha de ser o lugar certo quisesse Deus custigá-lo com o vento do oriente passariam a pé enxuto entre as águas divididas mas Deus não quis lá atrás os homens iam estacando na areia molhada pasmados a olhar para as mães viram-nos enfim parar já com água a meio do peito rodando logo a seguir para ficarem frente a frente depois trocaram os filhos abraçaram-nos como seus e viraram-se para a margem lá ao fundo três passos depois os cabelos flutuaram e deixaram de ser vistas é claro que é uma descrição dessa violência é uma descrição desse antissemitismo desperto de repente pela vinda dos soviéticos e depois dos alemães mas é um livro de personagens personagens muito fortes o Eric é um personagem muito interessante assim como o Yankel e a Shionka e nós vamos perceber ao final do livro que se tratava mais do presente do que do passado é uma narrativa muito tocante tem um momento no final que é muito interessante que é muito comovente que não trata do massacre não trata do passado mas do presente a narrativa do João Pinto Coelho é muito bem feita é uma linguagem poética como vocês já puderam ver muito bem trabalhada os loucos da rua Mazur é também uma grande metáfora porque veja só eles incendiam o hospício e a gente fica pensando quem são os loucos os que estão dentro do hospício ou os que estão fora nós vivemos em um tempo de intolerância crescente então fica essa reflexão para todos nós fica a indicação desse romance que é um romance muito bom que beira a excelência quando a gente vê livros vencedores de prêmios geralmente eu com a sensação de que talvez houvesse alguns livros bem melhores mas não foi esse o caso aqui se tinha algum livro escrito que fosse melhor do que esse eu acho que seria por uma diferença muito pequena porque esse livro realmente é muito interessante fica a indicação não só para quem gosta de romance histórico para quem gosta de segunda guerra mundial mas para quem gosta de uma narrativa bem trabalhada de personagens bem construídos é um livro realmente muito interessante não se esqueçam de inscrever-se no canal e acionar o sininho para receber as notificações com as novidades do programa deixem sua curtida e seu comentário e a gente se vê no próximo Quixotar do seu programa de literatura e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê